Hoje tivemos uma notícia muito triste, né, dos deuses do mangá, Toriyama Akira-sensei faleceu, né, acho que pegou tudo de surpresa. Ele, na verdade, já havia falecido há uma semana atrás, né, dia 1 de março, mas só foi divulgado hoje, né, pelos familiares, pra ter privacidade e tal. Enfim, vamos ver o que os japoneses estão falando hoje, né, como é que está a reação. Olha aqui, eu peguei essa notícia aqui logo, da Yahoo News, o japonês acessa muito mais Yahoo do que Google, né, e tá botando aqui a imagem, ó, que foi divulgado no Twitter pela própria empresa dele, né, do Bar do Estúdio, né, Bar do Estadio. E Kabushikasha, Capsule Corporation, Tokyo, o Capsule Corporation, que é o nome da mesma empresa dentro do Dragon Ball, né, que é a presidente, a dona Abuma, né, como fosse o Pokémon Center, eu acho. Enfim, tá escrito aqui, ó, fã,関係者 no皆様, é, pra vocês, né, que são fãs e pessoas, é, relacionados,関係者, mas é, todo mundo, né, caso. É, tá falando que é um anúncio repentino, né, do nada, mas o mangaka Akira Toriyama, né, é, assim, que eles apresentaram, faleceu no dia, é, primeiro de março, por causa dessa doença aqui, que, que o Seikoma Kakesho, é isso daqui, ó. É, normalmente acontece quando você tem uma batida, o sangue acumula, e por causa disso, acaba falecendo, né, em inglês, é, esquece, subdural hematomas, hematomas subdural, não sei, enfim. Então, talvez ele tenha caído, levou uma queda, e por causa disso, ele acabou falecendo, né. Uma coisa que eu quero notar pra vocês, que ele usa a palavra aqui, ó, E-min, E-min, que é o tipo, o sono eterno, né, então, em vez de falar, é, Nakunari Mashita, que usa nos termos dos noticiários, né, com essa, muda as palavras, um assunto delicado, eu acho bem legal. Ele tá falando que havia muitos trabalhos, muitos trabalhos, que ele tava, é, fazendo com muito empenho, né, Neshi. Provavelmente tinha mais coisas que ele queria, é, alcançar, e realizar, zane de narimas, é, 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 um, é, é, muito, muito triste, né. Tadako Jin-wa, mais o falecido, já tá usando o termo falecido agora, mangaka toshite ikutsu manosaku rinô yoninokoshite marimashita, né. Contudo, o falecido deixou várias obras, é, ao mundo, como mangaka, então, acho que ele se orgulha, realmente, por ser um mangaka. É, 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 é das obras inigualável de Akira Toriyama, seja amado por longo tempo ou para sempre por vocês, né, Minasama. Aqui, ó. Seize no gokougini fukakanshashi, kokonitsu shinde, ossuya se itashimasu. São palavras bonitas para dizer que agradeço pelo relacionamento, né, durante a vida e nós avisamos aqui. Isso tudo shinde, né, humildemente te avisamos por aqui. Enfim, e o resto eles avisam que o velório já foi realizado apenas pelas pessoas próximas, familiares e que talvez role o Wakare no Kai, né. Wakare no Kai é tipo um encontro de despedida que pessoas famosas normalmente fazem, aí realmente é aberto ao público, né, que é mais um momento e não é uma coisa oficial que seria o velório. Tem a tradução também, a versão em inglês, que foi o Pada, achei isso bem legal porque acho que eles respeitam os fãs de todo mundo, muito legal. O que eu achei interessante, gente, com a notícia observando aqui no YouTube, no YouTube apareceu muitas notícias para mim, é que os japoneses estão valorizando muito as reações internacionais, né. Aqui também, ó, o pessoal falando, ó, entrou no trading topic, a criatura Yama. Eu acho meio, não sei, meio chato querer medir através do trading topic ou não, mas, enfim, é assim que o pessoal tá fazendo hoje em dia, certo. Deixa eu, só vamos ver um videozinho que tá aqui, rapidinho. Deixa eu botar aqui. Aqui, né, tá aparecendo, ó, o Dragon Quest que eu falei, né. Acho que o áudio não tá aparecendo, mas, ó. Então, ele começa a botar as reações do povo, né. No Japão, não é só de Dragon Ball, esse do Kutatsu Rampo é muito famoso também, foi o manga antes do Dragon Ball, ficou muito famoso. Esse Uncha, esse Dragon Quest também, muito famoso. Na verdade, eu tive mais contato com o Dragon Quest do que o Dragon Ball em si, então, realmente, é uma perda, assim, muito triste pra mim. Além do jogo, né, é Kuro no Toriga, que Kuro no Toriga em japonês, que acho que vocês, talvez, já conheçam também. Enfim, o pessoal vai, mostra a reação do povo aí. Eita! O Dragon Quest, ó, que foi uma febre no Japão. Aqui é fora, né, mostrando o quão a obra dele é forte, fora do... Pois é, é uma verdade enorme, né. Algumas reações que eu vi aqui no Twitter, né, no X. O pessoal falando, agradecendo. Nossa, esses desenhos que os magakas fazem, deve ser muito legal mesmo. Nossa, até Geraldo Alckmin apareceu aqui. Que resenha. Uma coisa que apareceu pra mim, aqui, ó. Pori Yuji. Um que eu vi também foi o Inoue Takehiko também, né. Nakanaka uketome kirenai, né. Não consigo aceitar, né. Isso é difícil aceitar. Muito difícil. Enfim, pessoal. Essas são as reações que eu queria mostrar. É, a Nisle também, junto contigo, a carta publicada, né, pelos responsáveis aí. Vai ser uma perda muito sentida. Pelos japoneses, pelos brasileiros, por todo mundo no mundo, né. Quando eu fui pra Jump Festa, em ano retrasado, né, que é o evento da Jump, a editora que, a revista que lançou Dragon Ball, até hoje, Dragon Ball continua sendo forte. Não só os que estão sendo lançados, como One Piece, por exemplo, Naruto, Naruto, Naruto parou de lançar, eles não mostram mais, mas Dragon Ball continua, né. Acho isso muito doido, muito incrível mesmo. Então, esse foi um vídeo que queria mostrar pra vocês as reações dos japoneses sobre a nossa perda do Toriyama Akira-sensei. Tchau, tchau, tchau.